Com um pão muito, né? Isso é o que é isso, que é um pão muito mais importante Eu tenho também, não se vai ter um pouco antes de vocês, mas não podem ter que começar às superambicências, que eu tenho aqui porque eles não têm um pão muito menor Mas eu acho que mais para o senhor Eu acho que o senhor é muito mais cerky e o senhor é que ele só tem um pão muito senado Mas o senhor é mais decidido entre o pão que é esta, o pão muito mais como disse que ele está com essa o senhor, o senhor quer Obviously que não é o senhor, o senhor tem um golpe Mas para você que ele não tem um inicio e que ele pode ser um e-mail Obrigado. Obrigado.